Olá! O volume lá direto do Japão O volume de Kimetsu no Yaiba Deixa eu ver se tá mostrando bonitinho aqui pra vocês Não sei se tá mostrando Mas bom, já encapei, já embalei E deixei um vídeo pra vocês verem, beleza? Sobre a coleção... Sobre a coleção não, né? Na verdade é sobre esse volume Como que ele é, o volume original japonês Beleza? Último volume de Kimetsu no Yaiba Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo Vamos ver a coleção aí, como que ficou, beleza? Bom, galera, a primeira coisa que você vai ver aqui E, claro, a coleção de Slendank A gente pode ver aqui que tem uns baguinhos que eu ganhei do Mario Da... como é que é o nome dele? Do McDonald's Tem um negócio aqui que eu tenho do One Piece É um barquinho assim Só que é ruim pra caramba esse barquinho, viu, gente? Tipo, ele fica meio que desmontando Os carinha ficam saindo toda hora É um ruim assim, ó Você tá vendo aqui de lado É um ruim de tirar ele E tá aí, né? Pluto, Garei Vamos lá mostrar a coleção tirando Slendank E vendo por trás, beleza? E, bom, vamos lá, né? Aqui, como a gente pode ver a segunda parte aqui Tem o mangá Pluto, do Naoki Uruzawa Pra quem não conhece, é um ótimo autor Ele faz vários seinen muito bons Considerando, assim, pra mim O melhor autor de seinen que existe Mas essa é só a minha opinião, tá? Aqui a gente pode ver Freezing também, né? O mangá das manhã peituda Então Essa é a segunda parte aqui da fileira Que a gente vê Eu vou ter que tirar aquilo ali Pra poder tirar tudo E, bom, vamos lá, né? E a terceira e última fileira É claro 20 Sundry Boys É uma das melhores obras seinen que existe, gente É uma das melhores Não tem comparação Pra mim é a melhor Pra falar a verdade E também Sakura Cardcaptor Já a nova edição da JBC Que saiu uns anos atrás É a coleção completa de Sakura Cardcaptor só Clear Card eu não peguei E tem o Garei Que é uma obra também muito boa, gente Dou uma nota 8, 9 pra ela É bem legal de acompanhar Tem ótimas personagens Tem ótimos personagens também, né? Homens e mulheres também Mas é incrível, cara É uma obra que eu peguei na época O pessoal vendo as capas Acabei pegando mais pela capa E me apaixonei pela obra Agora vamos tirar essa última parte Pra gente mostrar a coleção certinho pra vocês E bom, né, gente? Agora vamos mostrar um pouquinho das capas Cada obra, mais ou menos Assim como eu já fiz nos outros vídeos Vamos começar com o Garei Bom, Garei Se você me perguntar Qual que é a história de Garei Eu não lembro Faz muito tempo que eu li Esse mangá, ele saiu, sei lá Olha, 10,90 ainda o valor Mas você pode ver as capas aqui São bem bonitas É que eu não lembro exatamente De como era a história, velho Mas eu sei que era bem legal Era um bagulho de espíritos e tal Esses negócios assim Mas é muito boa, cara Minha capa favorita Aliás Poderia ser a 6 Mas na verdade É porque eu gosto tanto de verde Que essa daqui pra mim Foi a melhor capa A mais bonita que teve A personagem principal é uma mulher Então são 12 volumes só É bem tranquilo E é muito legal, gente E bom, claro, né Não podia faltar A Twins and Three Boys Twins and Three Boys Uma das melhores obras que tem De Sane, hein, gente Sem comparação alguma, cara Pra mim São as melhores Eu gosto muito dessa obra É um suspense Que são amigos de infância Que tentam Não é que eles tentam salvar o mundo Mas um amigo deles morre E aí eles tentam descobrir Por que esse amigo de infância morreu E eles descobrem Que isso tudo tá interligado Com uma história Lá de quando eles eram criancinhas Que eles montaram um robô E tudo que eles escreveram Nesse diário e tal Que eles faziam essas historinhas Que eles seriam super-heróis Começa a acontecer Depois de 20 20 anos Não sei, por aí Depois Cara, é uma obra muito boa Ela te prende até o final Ele tem 20 volumes E mais dois Que seria Completando ali o final Que é o 21 Century Boys As capas podem não ser Das mais belas Mas o traço Ele é bem diferente Do que a gente tá acostumado É um traço Bem legal O protagonista da obra É a história Não é tanto só O personagem principal mesmo Então é uma história que Cara Sério Esse aqui é um suspense bom 20 Century Boys Vamos lá Pluto É uma das poucas obras Que eu ainda não li Também do mestre Naoki Uruzawa Do 20 Century Boys Vocês podem ver aqui Que tá tudo embalado ainda Eu tenho a coleção completa Com oito volumes Mas eu ainda não li Aí você não leu Por quê, Joe? Preguiça Bom, Sakura Card Capture Eu nem preciso de apresentação Ela tem capas belíssimas Se eu abrisse Pra vocês aqui Aliás, eu vou abrir Um só pra vocês verem Porque tem capas coloridas E é muito bonito Não vou abrir do um Vou abrir do último aqui Às vezes eu troco de coisa Quando eu vejo que o plástico Tá meio coisado assim Eu troco Mas ó As páginas continuam Branquinhas Ai Nossa Eu embalei bem Essa coisa aqui Viu Vou até arrancar com tudo Depois eu faço outro Tenho tantos Olha aí Sakura Card Capture As páginas de Sakura São muito bonitas Né, gente? Ó, que bonito E todos os volumes Têm essas páginas Coloridas aqui Foi uma edição mesmo Um primoro assim De Sakura, né? Foi bem feito mesmo Poderia ser melhor? Poderia Mas vou falar pra você Que é muito bonito mesmo Que é o final mesmo De Sakura, né? Ah, que bonito Ó Chorão Chorão Chorando Brincada Ele nem tá chorando Mas é bem legal, né, gente? E bom, vamos lá, né? Otaku bom É o otaku que gosta De monhapa e tudo Tô brincando, gente Mas olha isso, né, velho? É Freezing, né? Um amigo meu Me indicou na época Eu gostei Eu lia Com mais afinco Eu achava bem legal Os traços são bonitos É um mangá coreano, né? Ele não é japonês São dois coreanos Que fazem ele As capas são muito bonitas Eu não vou negar São mesmo Só que a história Até um certo ponto Ela até é legal Mas depois ela se perde O anime não vale a pena ver Eu não vi E nem verei Mas o mangá é melhor Que o anime Mas o mangá é bonzinho até Não tem tanta apelação assim As mulheres são mesmo Todas peituda Não sei o quê Só que a história Ela tem uma historinha legal Até certo ponto Mas depois eu acho Que os autores Eles se perdem Não tem finalização ainda Eles estão ainda escrevendo Então É um mangá que ainda Tá saindo pela JBC Mas Se fosse pra Naquela época Se eu fosse saber Que ia ser tão ruim Assim Uma certa parte pra frente Eu teria desistido De comprar E por último Mas não menos importante Slam Dunk Uma das melhores Obras de esporte Que eu já vi Na minha vida Em questão de mangá Assim De esporte Eu acho que é o meu favorito Só que eu só li Até o volume 16 Eu não li até o último volume Que saiu pela Panini Nessa nova edição Que ela fez Que é a da Da Conrad Acho que tinha mais volume Se eu não tô enganado Mas Cara Takeriko Inoue Um dos melhores autores Que eu já vi Eu gosto muito de Vagabonde Eu tenho também Vagabonde Na próxima edição No número 4 Deve sair o mangá de Vagabonde Pra eu mostrar pra vocês Ou depois do próximo Não sei Mas cara Vagabonde é muito bom Slandunk é muito bom O autor ele sabe Colocar comédia Ele sabe colocar Aquele suspense E você esperar Nossa O que o cara vai fazer Nessa partida e tal Cara É muito interessante Vagabonde é muito maneiro Nesse ponto É uma história Que ela te prende Desde o começo Primeiro Pela comédia Como todo mangá shonen Que foi da Jump Mas depois Você fica querendo ver Mais coisas Sobre o Sakuragi Que é o personagem principal Você quer ver o crescimento dele Mas não só dele Como também dos outros Da sua equipe e tal Eu até queria ver Um romancezinho Com a menininha lá Que ele gosta Mas acho que Eu acho que não rola Eu não sei Eu não li até o final E sem spoiler Quem leu E bom gente Essa foi a terceira parte Terceira? Acho que é a terceira Terceira parte da coleção Do Mano Joe aqui Mostrando pra vocês Beleza? Muito obrigado Pra vocês que me acompanharam Até aqui E olharam minha coleção E claro Se vocês quiserem Também mostrar suas coleções Pra mim Façam igual a Rebeca Que eu fiz no vídeo passado Manda uma foto lá Entra lá no Discord Você pode sair depois Mas só mandar uma foto Se você quiser mostrar sua coleção Pra galera E aí eu divulgo Aqui no meu canal Também A coleção de vocês Seja no vídeo Ou sendo De qualquer forma Que você preferir Mandar pra mim Beleza? Essa é mais uma parte Da minha coleção Então tenho muito orgulho De comprar todos esses mangás Menos o Freezing Que o Freezing É meio Pfff Né? E bom É isso né gente E eu agradeço pra você Que se inscreveu Deu like Deu deslike Compartilhou Comentou Se inscreveu Acho que eu já falei isso Mas cara Agradeço demais Muito obrigado Por estar me acompanhando Até aqui Não falo só de coleção De mangás Também gosto de falar Dos mangás Que eu tô curtindo Os animes também Se eu tô curtindo mesmo Se eu não curtir Eu não vou gravar vídeo Sobre isso E bom É isso né gente Quando o Joe tá vazando Mais uma vez E valeu Até uma próxima galera Muito obrigado Por ter me acompanhado Até aqui Valeu Fui Se apaixone Pelos meus peitos Pelos meus peitos